Venite, adoremos, adoremos, Domino. Venite, adoremos, adoremos, Domino. Adoremos, oh Senhor, em espírito e verdade. Deus é Pai, Deus é amor para toda a humanidade. Venite, adoremos, adoremos, Domino. Caros peregrinos, sede bem-vindos a este lugar onde a Reina da Paz nos convida a seguir Cristo, luz do mundo. Com Maria meditamos os mistérios luminosos da vida do Senhor e aprendemos a crescer na fé do nosso batismo. E hoje, depois do Rosário, faremos a procissão com o Santíssimo Sacramento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Estão nesta Assembleia grupos que vieram do Brasil, da Colômbia, do Egito, dos Estados Unidos, do Gana, do México, da Polónia, da República Checa e da Eslováquia. Preside o Sr. Bispo Dom Ricardo Morales, Bispo de Copiapó, no Chile. Saudamos os peregrinos destes grupos também. Dear English-speaking pilgrims, welcome to this place where the Queen of Peace invites us to follow Christ, light of the world. With Mary, we meditate in the luminous mysteries of the Lord's life, and we learn to grow in the faith of our baptism. And after the Rosary, we will do the procession with the Most Holy Sacrament. The Lord be with you. Queridos peregrinos de língua española, Sejam bem-vindos a este lugar onde a Reina de la Paz nos invita a seguir a Cristo, luz do mundo. Com Maria, meditamos os misterios luminosos, a vida do Senhor, e aprendemos a crescer na fé de nosso batismo. E depois do Rosário, faremos a procissão com o Santíssimo Sacramento. E o Senhor esteja com vocês. E agora acendemos as nossas velas no sírio pascal. Pelo nosso batismo, recebemos a luz da fé, que ilumina o nosso caminho e a vida da nossa existência. Nesta noite, queremos acender assim a nossa vela, para que a fé em Cristo ressuscitado ilumine a nossa oração. E cantemos. A luz de Cristo ilumina a terra enteira, aleluia, 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 aleluia. A luz de Cristo ilumina a terra enteira, aleluia, aleluia, aleluia. cantai, aleluia, 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 cuida, estedos, 양ada, A terra em Tainá, Aleluia, Aleluia. Anunciai dia a dia a sua salvação. Publicai entre as nações a sua glória. Em todos os povos as suas maravilhas. A luz de Cristo ilumina a terra em Tainá, Aleluia, Aleluia. Senhor, que sois o Criador da luz, e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado. Dignai-vos, abençoar estas velas, que acendemos em vosso louvor. E por intercessão da Virgem Santa Maria, que aqui se manifestou, revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus que é, que era e que vai, pelos séculos dos séculos. A luz de Cristo ilumina a terra em Tainá, Aleluia, Aleluia. Nesta oração, confiamos à Nossa Senhora as intenções que são enviadas a este santuário. Nesta oração, confiamos à Nossa Senhora de modo especial as intenções que são enviadas a este santuário. Primeiro mistério, o batismo de Jesus no Rio Jordão. Do Evangelho de São Mateus Então Jesus veio da Galileia ao Jordão ter com João para ser batizado por ele. E uma vez batizado, Jesus saiu da água. E eis que se rasgaram os céus, e viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre ele. E uma voz vinda do céu dizia, Este é o meu Filho muito amado, no qual postou do meu agrado. A Trindade Santíssima que se manifestou no batismo de Jesus Vem morar no coração dos seus discípulos no dia em que são batizados. Nesta dezena, peçamos através de Maria A graça de nos deixarmos envolver pelo amor eterno e misericordioso de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória à Pátria e Filho, et Espírito e Santo. Siculterat in principio et nunca et sempre, et in saecula, saecula. Amém. Ó Maria concebida sem mecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. Mostrai-nos que sem Ele nos perdemos. Amém. Ó Mãe do amor perfeito e da esperança. Todos tuos, Maria. Todos tuos, Maria. Mãe de Cristo, Mãe de Iglesia. Todos tuos, Maria. Amém. No segundo mistério, contemplamos a revelação de Jesus nas bodas de Caná. We meditate the wedding feast of Caná and the first miracle of Jesus. Meditamos en la revelação de Jesus nas bodas de Caná. Meditamos o nosso Caná e o primeiro miracle de Jesus. A os três dias, havia uma boda em Caná de Galileia e a Mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos estavam também convidados à boda. Faltou o vinho e a Mãe de Jesus lhe disse, Jesus lhe disse, Mãe, que tenho eu que ver contigo? Todavia não chegou a minha hora. Su madre disse aos serventes, Haced o que ele lhes diga. Este foi o primeiro dos signos que Jesus realizou em Caná de Galileia. E graças à intervenção de Maria, Jesus mudou a água em vinho e abriu à fé o coração dos primeiros discípulos. Que por interação de Maria, sejamos cada vez mais dóceis à vontade de Deus. E rezamos esta dezena com os nossos irmãos de língua espanhola. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vem a nós, o teu reino. Faça a tua vontade na terra como no céu. Por nós, cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que, em tentação, nos livrá-nos do mal. Deus te salve, Maria, e na eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito és o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, queridos, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, e na eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito és o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, queridos, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, e na eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito és o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, queridos, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, e na eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito és o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, queridos, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, e na eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito és o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, queridos, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, e na eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito és o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, queridos, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, e na eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito és o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, queridos, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, e na eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito és o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, queridos, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, e na eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito és o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, queridos, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, e na eres de graça, e na eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito és o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, queridos, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória à Pátria de Filho, et Espírito e Santo, ciclo terra e princípio, e nunca e sempre, et in sécula, sécula rum. Amém. Ó Maria concebida sem bocado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. Mostrai que sois a Mãe da Santa Igreja, guiai em cada dia aos Seus pastores, igreja missionária que anuncia o tempo novo e a terra prometida. totus tuz Maria, totus tuz Maria, Madre Cris, Madre Ecclesia, totus tuz Maria. No terceiro mistério, contemplamos o anúncio do Reino de Deus. We meditate the proclamation of the Kingdom of God. Meditamos en el anúncio del Reino de Dios. Meditamos el anúncio del Reino de Dios. No Evangelio de São Marcos. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e lá começou a proclamar o Evangelho de Deus, dizendo Cumpriu-se o tempo e está próximo o Reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Jesus vai de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, a anunciar a boa nova do Reino e a convidar a todos ao arrependimento e à conversão. Precisamos por interação de Maria que também nós nos tornemos obreiros da misericórdia de Deus no mundo e rezamos esta dezena com os nossos irmãos da Slováquia. Oce náš, ktorý si na nebesiach, posveca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Zdrava z Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Santa Maria, mãe deus, grápe nos pedos, agora e no ordem de nosso mort. amém. Zdrava z Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Santa Maria, mãe deus, grápe nos pedos, agora e no ordem de nosso mort. amém. Zdrava z Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdrava z Maria, mãe deus, grápe nos pedos, agora e no ordem de nosso mort. amém. Zdrava z Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Santa Maria, mãe deus, grápe nos pedos, agora e no ordem de nosso mort. amém. Zdrava z Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Santa Maria, mãe deus, grápe nos pedos, agora e no ordem de nosso mort. amém. Zdrava z Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdrava z Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdrava z Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdrava z Maria, milosti plná Pán s Tebou, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdrava z Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdrava z Maria, milosti plná Pán s Tebou, Amém. Glória a Patria et Filio, et Spiritus Sancto, siccuterat in principio, et lunget semper, et in secula, secularum. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. Mostrai que sois a Mãe da Humanidade, por Cristo resgatada no Seu sangue. Salvaia de tragédias infortunios, ao encontro da paz encaminhaia. Todos, todos, Maria. Todos, todos, Maria. Todos, todos, Maria. No quarto mistério, contemplamos a transfiguração de Jesus. We meditate the transfiguration of Jesus. Meditamos en la transfiguration de Jesus. Meditam la transfiguration de Jesus. Do Evangelho de São Mateus. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João e levou-os só a eles a um alto monte. Transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a neve. Nisto apareceram Moisés e Elias a conversar com ele. Foi na oração que a voz do Pai se fez ouvir. Só a oração transfigura as nossas vidas. Que pela ação maternal de Maria nos configuremos cada vez mais com Cristo. Rezamos esta dezena com os nossos irmãos da República Checa. O pão nosso que cada dia nos dá hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que ir em tentação. nos livrai-nos do mal. Amém. 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 A Mãe da nova humanidade Todos tuos, Maria Todos tuos, Maria Mãe do Cristo, Mãe da Igreja Todos tuos, Maria No quinto mistério, contemplamos a instituição da Eucaristia. Nós meditamos na instituição da Eucaristia. Meditamos na instituição da Eucaristia. Meditamos na instituição da Eucaristia. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał, dał uczniom, mówiąc Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Jesus jest o prawdopodobieństw zimą na odpuszcza do cielu dla życia do mundo. Dąc jest na Eucaristia. O wielki dą do Ciebie jest to na Eucaristia. Ajezamy tę zębę zimę 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 zimę. Como no céu, como no céu, e na terra. O que nós, de cada dia, nos dá hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que ir em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, dê por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, dê por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, dê por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, dê por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, dê por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Amém. 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 Deus vai para nós, pedimos, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória à Pátria et Filho, et Espírito e Sancto. Secretaria de princípio et lucretes em pé, et in século nos século. Amém. Ó Maria concebida sem pecado Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Ó Maria Ó Maria Ó Maria Ó Maria Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amos Peço-vos perdão para os que não creem Não adoram, não esperam e não vos amam Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amos Peço-vos perdão para os que não creem Não adoram, não esperam e não vos amam Juntos, rezemos a segunda oração ensinada pelo anjo aos pastorinhos Santíssima Trinidade, Pai, Filho e Espírito Santo Adoro-vos profundamente Adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo Presente em todos os sacrários da terra Em reparação dos ultrajes, sacrilegios e indiferenças Com que ele mesmo é ofendido E pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração E do coração imaculado de Maria Peço-vos a conversão dos pobres pecadores Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos Eu recebi do Senhor o que também vos transmiti O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão E dando graças, partiu-o e disse Isto é o meu corpo entregue por vós Faz isto em memória de mim Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse Este cálice é a nova aliança no meu sangue Todas as vezes que o beberdes, fazeio em memória de mim Palavra do Senhor Lectura da primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios Irmãos Eu recebi uma tradição que procede do Senhor e que a minha vez Ves, os he transmitido Que o Senhor Jesus, na noite em que ia entregar-o Tomou pão e, pronunciando a acção de graças, o partiu e disse Isto é meu corpo que se entregue por vós Haced isto em memória de mim O mesmo fez com o cálice, depois de cenar, dizendo Este cálice é a nova aliança sellada com a minha sangue Haced isto cada vez que o beberes em memória de mim Palavra de Dios Haced isto em memória de mim Haced isto em memória de mim Haced isto em memória de mim Este cálice é a nova aliança O meu sangue é o meu sangue Haced isto em memória de mim Em silêncio, demos graças ao Senhor Por o don de la Eucaristia Chice, por dê-me, Pano, za dar a Eucaristia Pano, za dar a Eucaristia Cantemos a Jesus sacramentado Cantemos ao Senhor Deus está aqui Dos anjos adorado Adoremos a Cristo redentor Glória a Cristo Jesus Céus e terra Bem dizai ao Senhor Louvor e glória a Ti Oh rei da glória a 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 gl Louvor e glória a Ti, ó Rei da glória Amor para sempre a Ti, ó Deus de amor Vamos agora em procissão Vamos agora em procissão com as velas encendidas detrás da cruz luminosa Niosąc zapalone świece, pójdziemy teraz w procissão za świetlistym krzyżem Procedamos em paz Amor para sempre a Ti, ó Rei da glória Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra Deus se compadeça de nós e nos dê a sua bênção Resplandeça sobre nós a luz do Seu rosto Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra Graças e louvores sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra Graças e louvores sejam a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Demos graças em cada instante e momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Demos graças em cada instante e momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Tau! 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 pochwalony, przenajświętsy sakrament, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Muzyka Lauda, Jerusalem, Dominum Lauda, Jerusalem, Dominum Osanam, Osanam, Osanam Filio David Lauda, Jerusalem, Dominum Lauda, Jerusalem, Dominum Osanam, Osanam, Osanam Lauda, Jerusalem, Dominum Nos vos amamos, Señor, nos vos amamos. Repitamos juntos. Señor, creemos en ti. Señor, esperamos en ti. Señor, esperamos en ti. Señor, nosotros te amamos. Señor, nosotros te amamos. Powtarzajmy wspólnie Panie, wierzymy w Ciebie Panie, wierzymy w Ciebie Panie, w Tobie pokładamy nadzieję Panie, w Tobie pokładamy nadzieję Panie, kochamy Ciebie Panie, kochamy Ciebie Panie, kochamy Ciebie Panie, kochamy Ciebie Panie, wo kre dia Panie, wierzymy w Ciebie Panie, wo ciebie de Deus oferecido a seu eterno Pai em sacrifício morra na cruz para salvar o mundo ó verdadeiro corpo do Senhor nascido para nós da Virgem Mãe penhor da eterna glória prometida ó verdadeiro corpo do Senhor do lado aberto corre sangue e água e o discípulo amado é testemunho desta fonte de graça e de ternura ó verdadeiro ó verdadeiro corpo do Senhor ó Senhor quando a morte bater a nossa porta e travarmos o último combate Jesus 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 piedoso Jesus piedoso Filho de Maria fica fica o pão pão da vida eterno ó verdadeiro corpo do Senhor Senhor nascido nascido para nascido para a nossa trinta e mai venho da eterna glória prometida ao verdadeiro corpo do Senhor. Elevemos a nossa oração a Jesus Cristo que antes de se entregar pela humanidade celebrou como os discípulos a ceia pascal e iluminados pela fé, cantemos. Pelas igrejas de todo o mundo para que sejam congregadas na unidade da mesma fé em torno da Santíssima Eucaristia oremos ao Senhor. Pelos povos de toda a terra para que se empenhem na construção de sociedades justas e na procura sincera da paz oremos ao Senhor. Pelos pobres, pelos doentes e aflitos para que sintam o amor de Deus e o conforto dos irmãos oremos ao Senhor. Pelos pobres, pelos doentes e aflitos por todos os cristianos para que encontrando a Virgem a fonte da alegria vivam com autenticidade e oremos ao Senhor. Morda-se a Młodzież e Dzieci aby byli nadzieją Kościoła i Ojczyzny oraz dojrzewali w pełni chrześcijaństwa pod opieką Matki Boga i ludzi oremos ao Senhor. E por todos nós aqui reunidos na Assembleia para que a presença do Senhor na Eucaristia nos dê esperança de o contemplar na eternidade oremos ao Senhor. Que guie ela i są Tantum ergo o sacramento venere murcher Núñi et anticom documento no va sce dat rituí prestet fide suplemento sensu um de effektu i genitori genitocue Amém. 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 Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Amém. Amém. Façamos silêncio em este lugar de oração. Boa noite a todos e bendigamos ao Senhor. Façamos silêncio em este lugar de oração. Boa noite a todos e bendigamos ao Senhor. Let us be silent in this place of prayer. Good night to you all. Let us praise the Lord. Zachowajmy cisne w tym miejscu modlitwy. Dobranos wam wszystkim i błogosławmy Panu. Louvai ao Senhor todas as gentes. Aclamai-o todos os povos. Laudate omnescentes, laudate dominu. Laudate omnescentes, laudate dominu. Aclamai-o ook Obrigado.